Uma viagem no tempo é o que propõe a domingueira agrícola que será realizada no domingo a partir da uma e meia da tarde em Rio do Sul. Aos moldes das festas de 1920 durante a tarde festiva haverá música e exposição dos agricultores. Já estamos na 19ª edição e as domingueiras agrícolas é uma revitalização das antigas que já aconteciam desde o final da década de 1920 aqui em Rio do Sul e justamente para valorizar o agricultor e reuni-los em uma atividade cultural e no incentivo à agricultura também. Então na época da década de 1920 reunia os agricultores, eram realizadas palestras, exposições, venda dos produtos da agricultura, da roça, atividades culturais, música. A memória gustativa também será despertada durante o evento. Então a gente busca essa revitalização com a exposição dos agricultores, com o café colonial, que já é bastante famoso o nosso café colonial, onde os agricultores também contribuem, uma atividade cultural que vai ser moda de viola e a dança, com o embalo gaúcho, que traz um repertório diferenciado justamente para vivenciar as décadas de 20, 30, 40. O resgate histórico das domingueiras, que eram realizadas há mais de 100 anos no município, também fica por conta do local da festa. E o local, a gente sempre contempla os locais que aconteceram às domingueiras, e esse ano é na Sociedade Esportiva Canoas, no fundo Canoas. Temos ingressos na Fundação Cultural, no Museu Histórico, nas estações culturais, com o valor de R$ 30,00, com todo o evento. E também vamos ter sorteios de brinde do nosso comércio.